Pediram pra você falar sobre a diferença do público BR e do gringo. Pergunta forte, pergunta forte, irmão. Quem respondeu? Quem respondeu? Quem perguntou? PL Vitor 77. PL caralho de graça, tu tá lendo meu zap hoje, né, cara? Até parceiro. Mano. Pô, viado, qual é, mano? Não tem como, viado, não tem como. Tipo assim, o público BR, mano. Não é querendo escrotizar o bagulho, mas o público BR é leigo, tá ligado? Primeiramente, o público BR é leigo, tá ligado? Não vou dizer que é todo mundo, mas a maioria que escuta trap hoje em dia não sabe o que é trap. Não sabe mesmo, não sabe nem o que é hip hop. Não sabe nem de onde que veio o hip hop, não sabe nem, tá ligado? Então, tipo assim, esse bagulho conta muito, tá ligado? Porque na geração que nós tá, mano, tá ligado? Uma criança, uma criança de 5, 10 anos pode te cancelar, mano? Como é que parada é essa, tá ligado? Tipo assim, pode te cancelar, chegar e te cancelar, tá ligado? Tipo, o público daqui do Brasil é muito leigo quanto o público de lá de fora aqui, mano. Que eu, pô, eu já fui pra fora o bagulho e pô, mano, geral lá é muito maduro, tá ligado? Muito maduro mesmo. Os caras, tipo assim, só sobe quem tem que subir mesmo, tipo assim, quem é real mesmo, tá ligado? Só quem é real, mano. Só quem veio do bagulho mesmo, quem sofreu mesmo. Não tem ver pra playboy, mano, lá fora, papo reto. Só quem é real, quem sofreu com essas paradas de crime, essas paradas, tipo assim, tá ligado? Não tem ver, tipo assim, mano. Não tem ver pra playboy lá fora, do público. O público não dá moral pra playboy. Não dá, não dá, não dá, não dá de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum, tá ligado? E é uma diferença que, tipo assim, que tem aqui no Brasil, mano. Aqui no Brasil, o vagabundo babar ovo muito de playboy, viado. Do que do menor favela que conquistou isso aquilo, tá ligado? O cara acha mais mérito, supondo. O cara que é playboy, que tá fazendo rap e tá ganhando isso aquilo, do que o menor favela do que tá, tipo assim, saiu do zero que tá conquistando isso aquilo. Então, tipo assim, o playboy que já tem, tem mais valor que o menor que, tipo assim, que veio da favela, tá ligado? Que conquistou, tá ligado? Tipo assim, que mereceu. Não que tá ali porque já tem dinheiro e que tá sustentando a parada, tá ligado? Uhum. É uma visão, velho. Tipo assim, eu acho que tem uma diferença muito grande, muito grande mesmo, tá ligado? Tá porque a cultura, tipo, porra, é... Mano, esse é um ponto que eu concordo contigo, mas é complicado, é porque é atrasado mesmo, as coisas são tão foda, mas... É, mano, tem muita coisa que me desagrada dentro desse cenário mesmo. É, tipo assim, também, mano, sabe quem pode mudar isso daí? Hum? O próprio público mesmo. É eles mesmo que podem mudar essa parada. Porque eles sabem quem é real e quem não é, mano. Só que... Os caras não... Tipo assim, eu não tô falando pra Jagabundo chegar aqui e me dar moral, tá ligado? Dar moral quem quiser, mano, tá ligado? Mas só que... Como é que uma pessoa vai dar moral? Pro cara que já é playboy. Pro cara que, tipo assim... Já, tipo assim, menospreza quem é da favela. E, mano, tipo assim, a menoria aqui no Brasil é maior do que a maioria que tem dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim, se um cara menosprezando um cara que é da menoria... Automaticamente, tipo assim, tá, tipo assim, tá, tipo assim, tá menosprezando todo mundo, velho, tá ligado? Então como que eu vou abraçar um cara desse, mano? É isso que eu não entendo no público, no público, tipo assim, BR, tá ligado? Abraçar muito cara errado, muito cara errado, tá ligado? Muito cara errado. Não tô falando que eu sou santo, isso é aquilo, mano, tá ligado? Já fiz várias merdas, óbvio que eu já fiz. Mas só que o público, BR, tá ligado? Dá um abraço a muito, tá ligado? Muito playboy, tá ligado? Muito playboy.